E aí galera, aqui quem tá falando é o Sr. Broto Eu queria avisar que a gente tá com uma nova parceria É o Biel O cara posta uns vlogs, uns desafios, uns tentes no rio Muito massa o canal dele Vai lá e se inscreve, dá aquela força lá pro cara E continue com o vídeo, valeu E aí 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 E aí